E o julgamento dos funcionários dos Serviços de Migração Estrangeiros também será retomado no próximo ano. Ontem terminou o interrogatório à ex-diretora do SME, Joaquina da Silva, que voltou a negar todas as acusações que recaem sobre si. Quina da Silva, como também é conhecida, manteve a postura que a tem caracterizado desde o início do interrogatório. A Ré voltou a negar as acusações que recaem sobre ela, afirmando que grande parte das questões que lhe têm sido colocadas devem ser o facto de não constar do relatório entregue ao Tribunal Provincial de Luanda documentos que a arguida afirma ter entregue à Comissão de Sindicância. Maria Joaquina Campos da Silva foi ainda questionada sobre se alguma vez a direção do Ministério do Interior a havia alertado sobre a forma como geria os fundos da instituição. A Ré respondeu que nunca e que era mais fácil questionarem-no sobre a recusa de vistos ou a expulsão de estrangeiros e nunca sobre dinheiros. Questionada por um dos advogados presentes na sala sobre o tipo de relação que mantinha com os restantes membros da sua direção, Quina da Silva afirmou que a mesma era apenas profissional. O segundo Ré a ser ouvido foi o ex-chefe da Unidade Marítima dos Serviços de Migração Estrangeiros, Mariano Supi. é acusado do extravio de mais de 800 mil dólares arrecadados em 2005. O Ré respondeu ser impossível, uma vez que o fluxo migratório por via marítima ser bastante reduzido. Os ex-funcionários dos Serviços de Migração Estrangeiros voltam a ser ouvidos aqui no Tribunal Provincial de Luanda apenas em 2010.